Olá, a lei de acesso a informação completa um ano em vigor. Desde 16 de maio de 2012, qualquer pessoa pode ter acesso a dados e documentos de órgãos públicos. Daqui a pouco, a Controladoria Geral da União vai fazer um seminário para discutir o assunto em Brasília. A repórter Daniela Almeida tem outras informações. Daniela? Malu, o objetivo deste seminário realizado aqui em Brasília é de trocar informações e experiências entre gestores públicos e também com a sociedade civil que está presente neste auditório aqui em Brasília. Aqui também vão ser apresentadas estatísticas durante esse um ano de vigência da lei de acesso a informações. E essas informações depois serão repassadas ao Congresso Nacional. A programação, que vai até às 6 horas da tarde, inclui também a apresentação do programa Brasil Transparente, que foi criado em fevereiro deste ano pela Controladoria Geral da União, para ajudar os gestores a publicarem essas informações e também como atender o público que vai na sede do próprio órgão, seja ele em qualquer estado, qualquer município. Também, no entanto, essas informações são classificadas pela lei da informação, podem ser classificadas como secretas, ultra-secretas e também reservadas. E elas dependem também de tempo, de prazo para serem divulgadas. Para mais informações, acesse o site da Controladoria Geral da União, que você vê aqui no vídeo. Malu. Obrigada, Daniela. E ontem, durante o programa Bom Dia, Ministro, o ministro-chefe da CGU, Jorge Age, respondeu a perguntas de jornalistas e ressaltou que a lei tem abrangência nacional. De acordo com ele, estados e municípios podem solicitar cooperação técnica para colocar as ações em prática. Esta lei é uma lei de âmbito nacional, ela obriga, ela se aplica não somente ao governo federal, como você sabe, mas também a todos os estados, todos os municípios e todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. Nós, na Controladoria, temos a responsabilidade direta apenas pelo Poder Executivo Federal. E estamos nos dispondo, indo além das nossas obrigações, a oferecer cooperação técnica aos municípios de todas as regiões. No Pará, como em todos os estados, nós temos uma unidade regional, que é a CGU Regional em Belém, que está à disposição, evidentemente, dos municípios paraenses e do próprio Estado do Pará para cooperar. Eu diria que as regiões que têm utilizado mais a lei, sem dúvida nenhuma, são as regiões sudoeste e sul do país, pelos levantamentos feitos até agora. A procura, a concentração dos pedidos de acesso tem ocorrido predominantemente na região sudeste, é verdade, e aqui na centro-oeste, no caso do Distrito Federal de Brasília. Mas, aos poucos, também, as outras regiões, a norte e a nordeste, vêm também crescendo nos números de acesso de solicitações que nós acompanhamos também por região geográfica. E logo mais, a NBR vai transmitir ao vivo, de Brasília, o Seminário da Controladoria Geral da União sobre a Lei de Acesso à Informação. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da União 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 Tchau.